Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, esse joguinho de salsichonas maneironas, chamado Walk & Run. É um jogo de corrida de salsichas com obstáculo. Essa é a primeira vez que eu tô jogando e, mano, esse jogo é da empresa Voodoo, que é a melhor empresa, a maior empresa de desenvolvimento de jogos de celular do mundo. Então, mano, eu tenho certeza que esse joguinho aqui vai ser maneirão. Deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Então, bora lá correr com a nossa salsichona maneirona no primeiro level. Vamos lá, velho. É segure para correr. Tá, caraca, mano. Olha aqui. Deixa eu ver o que acontece. Eu quero ver o que acontece. Caraca, foi tudo cortado. E eu vou regenerar? Regenerei. Ah, então eu corro. Esse primeiro level é um teste para ver o que acontece com a salsichona maneirona. Será que eu vou chegar até lá em cima? Consegui. Mesmo sendo esmagado duas vezes, cortado uma vez, esmagado uma, eu consegui vencer. Fácil demais. Bora para o próximo level. Bora lá, level 2. Vai correndo. Aí, parou. Nossa, todo mundo foi cortado. Todo mundo foi cortado. Acelerou, parou. Acelerou, boa demais. Agora parou. Acelera. Caraca, velho. Todo mundo foi cortado. Agora vai ser boa. Vamos correndo, subir as escadas e chegar até o troféu. Vamos lá. Salsichona maneirona. Peguei o troféu. Boa demais. Level 3. Está ficando cada vez mais difícil, hein? Segurou para correr. Voltou. Foi, parou. Cuidado. Acelerou. E foi. Vou passar. Bom dia, mas o que é isso? Caraca, esqueci que o negócio movimentava. Agora eu perdi. Nossa, mas dá para ir nadando? Caraca, velho. O amarelo está na minha frente. Lascou demais que o amarelo está na minha frente, velho. Ele vai ganhar. Caraca, eu fiquei em segundo lugar. Caraca, mano. Bora para a terceira fase. Ah, não. Estou indo de novo. Vamos de novo. Agora eu quero ganhar. Parou. Pestão. Vai dar. Não. O abute. Segurou. Foi. Foi, 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 foi. Agora espera. E foi. Foi, 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 foi. Espera. Foi, 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 foi. Pulou. Consegui chegar em primeiro. Vamos subindo até o troféu. Boa demais. Boa demais, mano. Novamente, em primeiro lugar, não consegui três estrelas. Fase quatro. Caramba, velho. Está cada vez mais difícil. Mano, eu queria muito mudar a cor da minha salsicha. Nada a ver com a cor roxa. Foi lá. Parou. Acelerou. Parou, acelerou. Foi, pega aí. Ai, consegui. Agora dá um mega de um pulo. Caraca, virou azul, está na minha frente. Levei. Não, cara, consegui. Acelerei o monte. Foi. Quase. Vou conseguir subir lá. E vou vencer, velho. Caraca. Eu achei que eu ia perder por o azul. Mas consegui vencer. Levantando o troféu novamente. Mano, não dá pra mudar a cor da minha salsicha? Que isso? Mas não dá pra mudar nada? Vai ter que ser sempre com a salsicha roxa, cara? Caraca. Caraca. Agora tem umas flechas, hein? Tá cada vez. Olha isso. Caramba, que difícil. Calma. O que eu faço? Não. Nossa, os caras passaram. Eu vou passar eles. Eu vou passar eles. Estou em terceiro lugar. Os caras estão correndo demais. Nossa, velho. Que difícil. Foi, 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 foi. Eu vou conseguir. Não. Vou ser cortado. Não. Não, velho. Esse cara, eu vou vencer. Terceiro lugar? Caramba, a salsicha arrastou. Terceiro lugar. Vou jogar de novo. Bora jogar de novo essa fase que é difícil demais. Calma. Quando soltar ali, eu vou conseguir. Boa demais. Consegui. Agora. Será que vai me pegar, ferro? Ferro, ferro. Eu vou conseguir cortar. Não, mano. Vai. Caraca, eu tenho que passar direto. Direto, direto. Nossa, velho. Lascou. Não, mano. Os caras vão ser cortados. Vão vencer de novo. Quando jogar aqui primeiro, eu vou. Fui. Vai, 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 vai. Consegui. Consegui bom demais. Consegui a super velocidade. Só que eu vou ser cortado agora. Nossa, cara. Olha, o cara tá vindo. Não. Tá empatado. Tá empatado. Vai, 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 vai. Vou chegar em primeiro. Caraca, tá desmontadíssimo, velho. Foi lá. Não. Ah, não. Eu fiquei em primeiro. Eu fiquei em primeiro, velho. Eu tenho certeza. Não apareceu. Mas eu fiquei em primeiro, velho. Vocês viram que eu cheguei em primeiro. Olha isso. Isso daqui deve ser o level bônus. Caraca, foi. Não tô entendendo nada, velho. Só corre. Ai, consegui. Consegui passar tudo. Caraca, que fase massa, velho. Mano, passei tudo. No final. Não, 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 não. O cara ganhou de mim no final, velho. Vou jogar de novo. Vou jogar de novo. Vai dar, vai dar, vai dar. Consegui. Não, lascou. Volta, 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 volta. Vou... Vou conseguir. Boa demais. Level 6 completo. Mano, as fases estão ficando cada vez mais massa. Então, se você tá gostando desse joguinho maneirão e quer jogar ele, ele tá disponível para celulares, Android e iOS. E se você tá gostando também, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bora. Lá. Levei. Não, mas o que que é isso? Eu tenho que dar uma volta? Ih, rapaz. O verdão tá indo... Não. Olha o verdão. Vou passar ele, vou passar ele. Acelerou. Parou. Ah, acelerou. Consegui. Vou passar. Segundo lugar. Eu quero chegar a todas as fases em primeiro. Foi, foi, foi. Agora vai dar. Nossa, mas vai chegar antes. Não. Vai conseguir. Calma. Foi. Acelerou. Parou. Acelerou. Parou. Foi, eu consegui. Boa demais. Mas só que eu não consegui subir as escadas porque eles têm que estar longe, cara. Se eles estiverem perto, não dá pra subir as escadas. Fase 8. Vamos até a fase 10. Caraca, velho. Só acelera. O que que é isso? Ah, o negócio sobe. Acelera, cara. Não. Não tem minha cabeça. Caraca, eu já perdi? Caramba, os caras estão vencendo, velho. Ah, terceiro lugar. Vou ter que jogar de novo. Parou. Acelerou. Parou. Caraca, olha o azul. Foi, foi, foi. Foi rapidão. Parou. Eita, o cara conseguiu, velho. Não. Ah, não. Caraca. Pulou. Rápido, rápido. Vamos passar o cara. Vou passar, vou passar, vou passar. Consegui. Sobe as escadas. Sobe as escadas. Não. Ah, então as escadas é até eles chegarem. Quando o cara chegar no final, eu tenho que parar. Bora pra fase 9. Fase 9. Acelerou, já foi. Cuidado, parou. Acelerou. Foi. Não consigo passar. Agora, ai, vou ser cortado. Vai, 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 vai. Doce, pegou. Vou conseguir subir um pouquinho. Vou conseguir subir um pouquinho as escadas. Não deu tempo. Mano, fase 10. Caraca, agora eu quero ver. Vai. Fui triturado, velho. Acelera logo. Fui triturado. Vamos lá. Ah, não, o cara vai me passar, não acredito. Olha isso, tem um escorregador, velho. Que legal. Acelerada. Vai cair, vai conseguir cair. Caraca. Que isso? Caraca, que recorde, velho. Eu consegui subir tudo. Olha isso, eu tô deslizando. Bugou o jogo, mano. Cheguei até o final. Bugou o jogo, velho, de tão rápido que eu cheguei. Caraca, bugou mesmo. Bugou o jogo de tão rápido que eu cheguei. Mano, eu completei tão rápido a fase 10 que bugou. E bugou mesmo, porque não dá pra... Não passei. Mano, vamos jogar de novo a fase 10. Caraca, mano. Bugou tudo. Parou. Vai, 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 vai. Foi, 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 foi. Parou. Vou fazer a fase perfeita. Agora acelerou e foi. Vai dar. Eu vou conseguir chegar. E eu tô muito na frente deles, velho. Eu vou conseguir subir até o final novamente. Olha, eles tão tudo quebrado ali. Consegui boa demais. Pulou. E agora? Calmaram. Nossa, velho. Vai, 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 vai. Consegui. Vamos subir até o final? Será que eu vou conseguir subir até o final? Eles tão sendo tudo cortado. Peguei o troféu. Porra. Bati o recorde, mano. Muito rápido. Só não fui mais rápido aqui na última partida. Aqui na última partida eu fui tão rápido que bugou tudo, cara. Eu vou jogar mais uma fase, que é essa fase 11. Vamos ver como que é. Rapidão. Foi. Passou. Acelerou de um pulo. Caraca, tá disputadíssimo. Parou. Nossa, tá muito disputado, velho. É só grudar. Parou. Agora acelerou pra chegar em primeiro lugar. Boa demais. Vamos jogar mais uma. Vai conseguir. Parou. Acelerou. Foi. Não acredito. Não acredito. Consegui. Mano, que fase difícil. Mas consegui passar, mano. Galera, seguinte. Se você gostou deste joguinho maneirão de corrida de salsichonas, você tem que deixar muito like pra ver eu jogando o resto dessas fases maneironas. Olha isso. Tem muita fase, velho. Então deixa muito like aqui no vídeo e comente a nossa palavra secreta. Se tiver muitos comentários de palavra secreta, eu continuo essa série desse jogo maneirão aqui no canal. Comente aí embaixo nos comentários. Salsicha serelepa. Muito obrigado por assistirem. Deixa o like, se inscreve no canal, me siga no Instagram. Valeu e tchau. Tchau.